Olá, meus queridos popenautas! Mais um vídeo que contagia no canal do seu Careca Magia. Chegando ao último episódio da nossa série especial do Rock in Rio, o vídeo de hoje traz informações sobre o sétimo dia do festival. Sempre lembrando que vamos apresentar informações sobre as atrações do dia e cinco músicas de cada artista do palco mundo. Músicas essas que foram baseadas numa mescla entre as músicas mais ouvidas deles e as músicas que eles mais tocam em shows. Agora você pode ajudar o Clube do Pop a continuar produzindo seu conteúdo. Imagine você ser um apoiador e receber recompensas muito legais. O seu apoio significa manter e aumentar as condições de produção do canal. Para mais informações, clique no link abaixo e conheça a nossa campanha no Apoia-se. No dia 6 de outubro de 2019, acontecerá então o último dia da oitava edição do Rock in Rio Brasil. E irão subir no palco mundo os Paralamas do Sucesso, Nickelback, Imagine Dragons e Muse. Já no palco Sunset, as principais atrações serão o Terno, Melim e Lulu Santos. Abrindo as atrações do palco mundo nesse último dia de festival, temos a banda brasileira de rock Os Paralamas do Sucesso, criada em 1982. A banda é formada por Hebert Viana, Bi Ribeiro e João Barone. Possui um título de padrinhos da banda Legião Urbana pelo fato de Bi Ribeiro ter sido professor de um dos integrantes da Legião e tê-los apresentado a sua primeira gravadora. A banda, ao longo desses quase 40 anos de carreira, possui mais de 10 álbuns e uma coleção de mais de 20 prêmios, fazendo com que seja uma das bandas de rock mais conceituadas do país. A primeira música da lista aqui é Aonde Quer Que Eu Vá, lançada em 2000. A música é um grande sucesso da banda e conta com uma letra bem romântica que parece ser uma declaração de amor entre um casal. Mas, na verdade, a música foi escrita por Hebert Viana e Paulo Sérgio Valle e teve como inspiração um labrador seu que morrera. Aonde Quer Que Eu Vá A segunda faixa é Lanterna dos Afogados, lançada em 1989. Também foi escrita por Hebert Viana e o nome da canção vem do livro Jubiabá, de Jorge Amado. Em entrevista à revista Vinho Magazine, Hebert declarou que a música surgiu em 10 minutos enquanto andava de moto com a sua namorada. No ano 2000, ela foi incluída na coleção As 100 Melhores Búsicas do Século, produzida pelo pesquisador de MPB, Ricardo Cravo Albino. A terceira é Meu Erro, lançada em 1984, e é mais uma das canções escritas por Hebert Viana. Uma das versões difundidas para a elaboração dessa canção seria A Lamentação do Vocalista pelo fim do seu relacionamento com a cantora Paula Toller. Mas, independente da real inspiração da música, a faixa é um dos grandes sucessos da banda até hoje. A quarta canção é Sinais do Sim, lançada em 2017, possui um videoclipe super interessante, todo feito com pinturas feitas à mão, contando uma história de amor. A última é Caleidoscópio, lançada em 1989, a canção já havia sido gravada pela cantora Dulce Quental, do grupo Sempre Livre, o que não impediu que a versão dos Paralamas fizesse um mega sucesso e fosse uma das maiores apostas para esse dia do festival. A segunda atração da noite é a banda de rock canadense Nickelback, formada desde 1995. A banda possui hoje como integrantes o vocalista e guitarrista Chad Kruger, o guitarrista, tecladista e back vocal Ryan Peake, o baixista Mike Kruger e o baterista Daniel Ader. Nickelback é um dos mais bem-sucedidos grupos canadenses e já vendeu mais de 60 milhões de álbuns ao redor do mundo, além de ser a segunda banda estrangeira que mais vendeu nos Estados Unidos. A Billboard elegeu Nickelback como a melhor banda de rock da década e a primeira música da banda a ser comentada aqui é How You Remind Me, lançada em 2001. A canção foi escrita pelo vocalista e guitarrista Chad Kruger e fala sobre a sua antiga namorada Jodie, com quem ele teve um relacionamento disfuncional. Ele se referiu a essa música como a música que colocou o Nickelback no mapa. A segunda faixa é Rockstar, lançada em 2005, possui uma letra que mostra os desejos pretenciosos e materialistas de um aspirante à estrela do rock. É um dos singles mais populares da banda e já vendeu mais de 4 milhões e meio de cópias só nos Estados Unidos. A terceira é Burn It To The Ground, lançada em 2009, a faixa foi apresentada ao público fazendo parte da trilha sonora do filme Transformers, a vingança dos derrotados. A quarta canção é Far Away, lançada em 2006, foi descrita por Chad como a única música de amor real que a banda tem. Far Away foi um grande sucesso nos Estados Unidos e se tornou o quarto single da banda no top 10 da Billboard Hot 100. A última é Someday, lançada em 2003, ficou no topo das paradas no Canadá por três semanas consecutivas e entrou para o top 10 nas paradas mais importantes dos Estados Unidos. A letra narra uma promessa perdida. O cantor fala sobre como um relacionamento fracassou e ele se pergunta como diabos nós terminamos assim? O videoclipe da canção possui mais de 20 milhões de visualizações. A terceira atração da noite é a banda americana de rock Imagine Dragons que possuindo quase 10 anos de carreira já ganhou três American Music Awards, nove Billboard Music Awards, um Grammy Award e um World Music Award. Além de ser indicado em 2014 a 14 prêmios na Billboard Music Awards, incluindo de Artista do Ano e o Millstone Award, que reconhece a inovação e a criatividade de artistas de diversos gêneros. Imagine Dragons já vendeu mais de 12 milhões de álbuns e 35 milhões de singles em todo o mundo. Em abril de 2018 a banda foi indicada mais de 11 vezes para o Billboard Music Awards. Começando a lista dessa banda tão premiada, temos a música Believer, lançada em 2017. A faixa alcançou o número 4 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. E em 2019 ganhou uma nova versão, apresentando o rapper americano Lil Wayne. A segunda é Thunder, de forma similar à primeira, também foi lançada em 2017 e também alcançou a 4ª posição na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Além de ter liderado as paradas da Billboard Hot Rock por 19 semanas consecutivas. A terceira faixa é Bad Liar, lançada em 2018, foi co-escrita pelo vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds e sua esposa, Aja Volkman, pouco antes de se separarem. A canção possui mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. A quarta é Natural, lançada em 2018, Dan Reynolds disse em entrevista que a música trata sobre encontrar a si mesmo e estar disposto e capaz de enfrentar qualquer adversidade que surgir no seu caminho. A canção foi escolhida pela ESPN como o hino da temporada 2018 do College Football. Por último, temos a canção Radioactive, lançada em 2012. É o maior sucesso da banda, possuindo mais de um bilhão de visualizações no YouTube. E com certeza marcará presença nessa apresentação. Eu já contei a história do Imagine Dragons aqui no canal, então se você ainda não assistiu esse vídeo, depois clica aqui no card. A atração que vai fechar esse dia de apresentações e, consequentemente, encerrar o Rock in Rio 2019, será a banda de rock britânica Muse. Formada desde 1994, a banda possui uma discografia que abrange 8 álbuns, vários prêmios e mais de 20 milhões de cópias vendidas. E dentre todas as canções que poderiam estar presentes nesse dia, a primeira aposta é a faixa Uprising. Lançada em 2009, é considerada o single mais vendido da banda. E o videoclipe da faixa, onde a banda se apresenta através de uma cidade em miniatura, na cama de um caminhão pequeno e velho, com um fusível aceso. Seguindo atrás deles, já possui mais de 170 milhões de visualizações no YouTube. A segunda é Supermassive Black Hole. Lançada em 2006, alcançou o número 4 na parada de singles do Reino Unido. E em 2011, entrou para a lista do jornal britânico N.M.E. como uma das melhores 150 músicas dos últimos 15 anos. A terceira canção é Starlight, lançada em 2006. A música foi escrita pelo vocalista da banda Matt Bellamy, enquanto dava um passeio de barco em um dia com mau tempo. E o baixista da banda comentou que é uma canção de amor, sobre sentir falta de alguém, amigos, família, alguém que você ama. A quarta é Algorithm, lançada em 2018, possui mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. E por ter feito um grande sucesso desde o seu lançamento, possui grandes chances de marcar presença nessa apresentação. Por último, temos a faixa Pressure, lançada também em 2018. Foi descrita pelo vocalista como uma canção no escuro, que foi feita para explorar uma mente presa por expectativas. A canção também é mais um dos sucessos da banda no YouTube, e já conta com mais de 14 milhões de visualizações. Então é isso, Popenautas! O que vocês acharam do vídeo? Deixa tudo aqui nos comentários! Todos os artistas que já tiveram vídeos aqui no canal, os links estão aqui no card. E caso você queira vídeos de alguns dos artistas que irão comparecer no Rock in Rio, e que eu ainda não fiz, deixa também aqui nos comentários! E não deixa de deixar o seu like, se você está chegando aqui no canal, já se inscreve, porque esse é o canal para quem é fã de música pop. Segue a gente também lá no Instagram, porque todo dia tem conteúdo inédito também lá no nosso Instagram. E bem-vindos ao Clube do Pop!